Já tá aqui, ó, do fundo do baú, antiquário, tem o telefone ali do Mário, da Larissa, o e-mail e esse é o endereço. Tá vendo? Grava aí! Ah não, essa penteadeira para tudo! Essa penteadeira, olha! Nossa, é muito linda, muito, muito linda! Olha as gavetinhas, cara! Eu amo demais, muito, muito, muito linda! Bandejinha para servir o chazinho, tá R$550, ó! Aí tinha que pôr xícara aqui, né? Acho que é esse negocinho aqui, ó! Não, não é não! É a xícara mesmo, né? Faltava xícara, nossa! Quanto vocês acham que vale uns três desses, gente? Acho que vale muito dinheiro, mas não tem ninguém aqui que eu tô encontrando, sabe? Olha, outra penteadeira, será que tem um precinho aqui para a gente tirar ele? Ai, ó! R$1.650 essa, ó! Não, olha as pernas dela! Olha isso, tudo enroscadinho! Olha essa penteadeira, gente! O espelho parece o original, ó! Até hoje! Pirei! Pirei, pirei, pirei! Olha essa cama! Hum! Olha essa cama, Brasil! Olha esse guarda-roupa! Não, outra penteadeira! Essa penteadeira é mais perfeita ainda, porque ela tem um espelho grande, ó! Que dá para ver o corpo inteiro! E esse guarda-roupa? Olha que detalhe! Olha as fechaduras dele! Ó! Espação por dentro! Aí as partes com chavinha aqui, gaveta... Olha! O fundo! Fante aqui, né? Nossa, mano! Que riqueza! Muito lindo, muito lindo! Olha... O criado muda aqui perto da cama! Também maravilhoso! Com uma televisãozinha aqui, ó! Também muito vintage! Quadrinhos! Outra TV ali! Não! Eu acho muito lindo! Mas uma casa para você montar umas coisas assim, ó! Você tem que montar a casa toda assim, né? Senão não fica legal! O pessoal que faz as novelinhas deve vir aqui, né? Ele falou, né? Que muita gente faz novelas, vem aqui, né? Para comprar coisas para poder decorar! O que é que o seu compaço tem que tomar? Você veja? Deixa eu ver! Chique, hein? R$50,00, né? Deixa eu ver... Vai certo? Ah, deixa eu ver dentro! É de garrafa, né? De Johnny Walker! Johnny Walker, não! De... Daquelas de... Conhaque! Aquelas câmeras... Olha que linda! Aham! É uma arma diferentona, né? Não vou dizer que é linda porque eu não gosto de arma, né? Falei linda, mas assim... Porque é diferente! Aquelas câmeras... Olha! Alô! Alô! Aqui, né? Aqui, essas enceradeiras Vindo para cá Quem é que já tem uma enceradeira dessa do show vermelhinho de casa? Tinha vermelhinho, verde Tinha até azul Aí passava a tinta, né? Aí passando com isso Tinha outras enceradeiras que era para dar brilho Que legal! Ainda tem umas... Ah, nossa! Tem umas mesas ali Vamos lá! Tem bastante livros Nossa, da Sheila Carvalho Playboy Playboy da Tiazinha Playboy da Kelly Key Nossa! Nossa! Playboy bonitinho Olha, tem mais nada Fogão bonitinho, olha Fogão azul Sim, cadê? Olha aqui Isso aqui também é bem coisa de vó Antigo, ó Tem até forno Isso deve ser forno É, ó Forno Tá com uma frasquinha Olha lá Uhum Aqui ela é pra ficar no frango Ficava no frango Pra por aqui, ó Mais moderno Que o que eu vou de hoje A gente vai de hoje Olha o litificador antigo Esse daqui minha mãe já teve Olha esse litificador Amarelo Olha esse litificador aqui também Pra botar num restaurante Assim, meio antigão, ó Linda Só que também não tem preto As ferramentas As ferramentas Mais móveis Então, tem que ter um altar aqui Eu queria um desse Não, assim Acho que eu vou comprar depois Vocês vão desse Pra pôr chapéuzinho Ronsas, penduradas Né? Muito legal Olha Essa penteadeirinha branca Hum, eu amo Gente, tem coisas que tá aqui Desde a outra vez Que eu vim aqui Que não vende, ó Tipo, não é assim também As pessoas também não compram Acho que pra novela Pra decoração De algum ambiente específico, né? Porque tem muita coisa aqui Olha essa cadeira Que medo Tem muita coisa Tipo, pau, velho Madeira, velho Trem, tipo Sei lá Acho que o povo da Globo Tá perdendo Não devia estar comprando É que pedaço de vidros Cabeceiras Coisas assim Bem Pronto Parece que é inúteis, né? Mas serve pra alguma coisa Olha aquelas geladeiras ali Quer ver? Deixa eu ver se eu vou passar aqui Olha Dá Olha Essas geladeiras aqui, ó Dá umas reformadas Pra fazer umas decoração Perfeito Olha isso daqui Que eu não sei se é de academia Se é de barbeiro Se é de manicômio Uma cadeira muito louca Mas essas geladeirinhas aqui, ó Dá uma reformada nelas Fica perfeito Pra decoração Tem um colega nosso Sabe o que que ele fez? Ele fez uma geladeira dessa de rosa E você abre ela Ela encheu ela toda de som Na chácara dele Fica lindo, lindo, lindo Essa geladeira assim Você abre a porta E vai ser de som dentro Rosa Muito lindo Ó Mais uma vez Eu quero pegar o cartãozinho Vou até levar o cartãozinho pra mim Ó De novo Telefone E-mail Endereço deles Pra vocês, tá? Nossa Olha isso É um chapeleiro 1850 Isso aqui, gente Devia ser daqueles lugares Tipo Barbeiros Bem vintage Bem chique Antigamente Aí os caras chegavam lá Botavam chapéu Botavam tipo assim A bengalas Aqui, ó Sabe? Olha que chique Nossa, você hoje Uma pessoa, um barbeiro Hoje aqui Com uma lojinha Põe um negócio desse Pro cara pendurar o boné O chapéu Bengala Guarachuva O que for ali, ó Arrebenta Fica muito, muito, muito Muito estiloso Ó, e esse tecladinho aqui Olha isso Esse tecladinho aqui Também é antigo pra caramba R$650 Não é que é que é R$650? Olha aí esse banquinho, ó Quem que dá? É, ele fez banquinho de alpendro De cara de vó É porque a madeira é maciça, né? Isso aqui, ó Caro por isso Aquilo ali dá pra trocar, ó Tem um cadeirinho É, uns bancos muito antigos Olha isso aqui Antigo pra caramba Ah, eu acho que eu colocaria Uns negócios antigos Se eu tivesse uma fazenda Pra fazer uma decoração de fazenda, ó Aqui, ó Por exemplo Olha aqui, amor Lá pra roça, ó Umas mesas assim pra roça, ó Fica Perfeito Já vi ela Olha aqui Esse aqui, ó Bem típico de roça mesmo Tipo casa assim Ah, até é antigo sim Não é tão antigo, mas é Olha o tamanho da loja, gente Aqui, mais uma geladeirinha Que eu falei pra vocês, ó Isso aqui, ó Com certeza Não vai prestar, né? Talvez, não sei Mas pra decoração Numa chacra Pinta ela Faz de armário Faz Eu já vi gente fazer também, ó Arrumar bonitinho Fazer de armário Prateleira Pra guardar alimentos Olha essa azul Chique, hein? Ó Linda, linda, linda Tem muitas geladeiras desse estilo Nossa, o que que é isso? Serrote? Uma serrante de água Nossa, tá louco Ah, essas cadeiras Já teve na minha casa Tinha uns mufadinhos pra pôr ali Essa já teve Olha o tanto que tem, gente Tem muita bagaceira Como se diz, né? Três velhos mesmo Que você acha que não sai pra nada Mas alguém vai ter interesse Nossa, essas aqui É igualzinhas na minha casa, ó Até o negocinho ali Redondinho lá embaixo, ó Olha essa Ô mãe, se você assistiu o vídeo aí Você me confirma Não, moço Isso é um trator Ah, nossa Nossa Ah, eles fizeram uma churrasqueira De um tratorzinho Que chique Será que é uma churrasqueira mesmo? Ah, é Olha lá, papô O carvãozinho Olha, isso não é uma churrasqueira Isso é uma máquina Que eles provavelmente Botavam fogo ali E empurrava Não, mas Eles fizeram A churrasqueira Mas e a churrasqueira Vai ser onde? Olha esse pedacinho aqui Ah, não Não sei não Ficaria uma churrasqueira Estilosíssima, né? As garelinhas Também antiga Nossa, meu braço Tá aqui mantando Ontem fiquei muito no sol Aqui é a bicicleta antiga Queria ir para a praia agora Não está fumando Ai Olha Bagaceiras, bagunceiras Coisas que parecem lixo Mas Não Pode ser que alguém tenha interesse, né? Bicicletinhas Antigas Placas de números de casa Olha Candeleiras Candeleiras Bom, vocês entenderam Esse negócio Tipo, lâmpadas Tipo, na entrada Das casas Normalmente, né? Essas Candelárias Abajur Isso aí Olha E no fundo Gente, tudo que vocês precisarem Na vida Vocês pensarem Antigo O pedaço de trem Tem aqui, ó Madeira velha Pias Olha essas pias aqui Tem umas pias aqui Até bonitas As torneiras Meio Não gostei muito Mas dá para trocar, né? Pronto Bagunças ali Bagunças Está até organizado Nem está tão bagunçado Janelas Olha que lindo Nossa, eu acho lindo Umas casas antigas Assim, ó Tem uma tia Que a casa dela é toda assim Desses hidro colorido Tipo, as janelas Algumas portinhas Assim Eu acho lindo demais Máquinas de costurar O que? Ah, ó Máquinas de costurar Tá vendo? Essas coisas, gente Tipo, nada tem preço É a pessoa vir aqui Procurar o que ela quer Falar com o dono E combinar preços, né? Por quê? Com certeza ele já comprou Tanta coisa aqui Tipo, deve ter coisas Que já estão aqui Há tantos anos Que ele vai combinar Um preço ali Ele não sabe Quanto é que custa, né? Olha aqui Olha, umas bijuterias Os trens jogados aqui, né? Ninguém vai comprar Olha Um real Amor, vamos comprar esse um real? Por quê? Porque eu não tenho um real Olha Vamos comprar? Então Ah, eu quero essa moeda de um real Eu vou, que eu vou levar Olha o boletim Ai Não tá linda Me conta aí Quem tem nota de um real Ou moeda de um real Eu vou ver quanto é que é Eu vou levar essa moedinha pra mim Olha Muito bagunça Muitas coisas Muitos ferros Muitos Né? Isso aqui é pé de pitai, ó As pitainhas saem, né? Olha que bicho estranho Diga que estão rosendo Olha que lindo Essa árvore Olha essa banheira de hidromassagem Que delícia Tudo que eu queria, velho Lá em Portugal Eu sempre tive banheira em casa Então assim Foram muitos anos Eu amo banheira Amo, amo, amo E eu sou louca pra ter uma banheira em casa Porque eu sou muito sereia, sabe? Eu gosto de água Hoje mesmo está uns 33 graus daqui São Carlos Tirapina, quer dizer, né? Eu já estou aqui E tudo que eu queria Eu ia ir lá pro Bro Pra praia Ai, Deus É porque o Leandro Não é tão doido igual eu Se ele falasse Amor, vamos pra praia daqui Eu ia Ó Mais geladeiras Olha esse negócio da Coca-Cola De efeito, né? É... Como é que chama isso mesmo? Bumas antigas Olha essas bombas antigas de gasolina Olha isso Vou mostrar de longe aqui, ó Depois eu vou mostrar mais pertinho Isso aqui é uma balança Ó Uma balança Olha Isso aqui é pra decorar bar Decorar posto de gasolina mesmo, né? Garagem Garagem Ai, eu estou perdendo o ar Por causa do calor Nada disso tem preço Vocês podem falar que veio no vídeo Faz o print do negócio que eu estou mostrando Liga pra pessoa dona da loja E eles passam o preço Não, é uma ideia que eu estou dando, tá? Porque realmente não tem preço E não tem como eu perguntar Um monte de coisas aqui, ó Então Gostaram de alguma coisa? Faz print Manda pro dono da loja Pergunta E ele passa o preço pra vocês Eu tenho certeza Tá? Olha essa bicicleta Nhu, esse senhor Ó Esses latão de leite Ó Esses latão de leite aí Também dá bom de enfeite, né? As pessoas costumam pôr Planta, né? Flores na porta das casas Pra poder É, não tem preço não Mas esse aqui deve ser barato, né? Cadeiras Bancos É isso Não sei se eu mostrei pra vocês Logo aqui na entrada Aqui a parte de cima Esses abajur Ó Lustres Olha 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 ali Esquitadinho Tá todo estropeadinho Mas dá pra consertar Olha Olha esse armário de fósforo Nossa Provavelmente era dono De uma loja de fósforo, né? Pra vender isso aqui, ó Amido de arroz Amido? O que é isso aqui? Farinha de trigo, provavelmente Amido de arroz brilhante não Não vai tirar isso não Será que isso era pra passar na cara? O homem ia estar passando a roupa? Marca Pra passar no rosto? Pra que que é isso, será? Amido de arroz brilhante Eu acho que é sim Porque as mulheres passavam pó de arroz no rosto Antigamente pra ficar O pó, né? Aquele pozinho Tipo o pó que a gente usa hoje Ó O que que é isso aqui? Sabonete especial pra limpar objetos de superfície polida Ai, que legal, ó As caixas de fósforo Muito top Será que tem preço? Não, não O que que é isso? Tijolinhos Para lavadeiras É solúvel, brilhante e em cor E dá um belo lustre ao pano Ah, gente Tipo o sabão em pó pra lavar roupa, amor Então Aqui é fósforo Aquilo ali é fósforo E isso daqui é o que? Borracha Não é borracha, não Não Azul e blue Londres Sei lá, cuidado Tá escrito Londres aqui embaixo Londres, Inglaterra Que que é isso, cara? Olha que lindo é isso aqui Pera aí, deixa eu tentar ver aqui Não, não dá pra saber, não Gente, ó Vai falando aí, ó Vocês sabem o que é isso aqui? Isso aqui, ó Acho que é sabão Tipo homo Isso daqui é fósforo Mas não é fósforo não A gente que pensa que é fósforo, baby É, parece É a mesma coisa É, aquele negócio rosa É a mesma coisa que tá ali dentro É químico, alguma coisa Não sei pra que que é isso Se vocês descobrirem Vocês me falam Olha, é muito produto Ó Vou mostrar pra vocês aqui Essas calotinhas aqui Antigas, ó Ó Vou um pouco mais perto aqui Ó Quem tem carro antigo aí, ó Gosto de reforma Tô contra o sol Fica escuro De Volkswagen, né? Na maioria Olha isso daqui Parece uma banheirinha, né? Pra beber Banheirinha imperial E é chamo o que? Banho? Banho tcheco Muito legal, né? Quanto que custa o negocinho desse? Eu acho que é R$1.200 R$1.200 É uma coisa bem antiga Banho tcheco, vocês já imaginam, né? Só agachava ali pra lavar as partes íntimas E era isso Bom, pessoal O vídeo vai ficando por aqui Já tá muito longo, né? Eu espero muito Se vocês tenham gostado Deixa o like de vocês Se inscreva no canal Pra eu fazer mais vídeos assim Eu vou procurar lá em Poços também Vai ser que tem alguma coisa Mas de qualquer maneira Deixa o like Se inscreva no canal Se tá vindo gente Eu tô com vergonha E até o próximo vídeo Tchau